Se você quer desconto na sua assinatura da Xbox Game Pass, jogos mais baratos do que na loja da Xbox, o link da Global Cards está na descrição. Atendimento do começo até a finalização da sua compra. Bora fazer o evento sazonal, lembrando lista de dicas para jogadores iniciantes na descrição do vídeo. Hoje a gente vai pegar um Pony Aki da Hot Wheels e um Audi RS4 Avant 2018. Loja do Forza Tom tem dois carros aqui que eu não sou muito fã. Esse carro antigo eu acho melhor pegar porque às vezes aparece evento sazonal com esse carro aqui e ele custa milhões. Radar de velocidade, vale tudo, 418 km por hora. Esse aqui é o Koenig Zeg Jesko, né? A configuração de tonagem dele está compartilhada para você. Muka, não sei baixar a tonagem, olha a lista de dicas aí na descrição do vídeo, menino. Área de velocidade, tem que passar com a média de 160. Infelizmente ninguém consegue fazer outro jogo melhor. Bora lá. Impressionante, as outras empresas não conseguem fazer um jogo melhor do que esse aqui. Só consegue chegar bem longe, né? Não chega nem ser próximo, bem longe. Olha, esse aqui fez fácil. Esse Jeep aqui classe S1, hein? Está compartilhado. Tem o Salen S1 também, tem o Lola, tá? A tonagem de todos está compartilhada. Temos um desbravador. Tem que chegar em menos de 28 segundos. Vamos lá, eu acho que dá para pegar uma estrada que tem aqui, ó. Morreu. Ó, tem uma estrada aqui, ó. Já pega ela e já tora para cá, ó. Tem! Aqui, ó. A pedra, regueiro! A pedra... Ih, rapaz, por onde é agora, hein? Pedras e pedras e mais pedras. Deixa eu pegar o caminho aqui. Às vezes, se eu não acertar, pelo menos eu vejo a melhor opção de caminho mais pedras. Ali, ó. Já estou vendo a fumaça, hein? Aqui, ó. 30. Mesmo batendo, eu consegui. Está compartilhado o Runge RS 200. Corrida de Cross. Classe B. São três corridas com esse ícone aqui. Está compartilhada a tonagem do X-Class. Vamos lá. Ah, mano, ó. O negócio é o seguinte. Baixa o Grid Legends aí para nós brincar, véi. Pai, eu acho que eu tinha desligado o controle de tração e está ligado ainda. Para fazer aquela área de velocidade. Baixa o Grid Legends aí, quem tem um Game Pass para nós jogar. A gente está se divertindo com ele. Até que aquela bomba lá dá para se divertir. Dá para se divertir mais que o Decru. O Decru, eu sou o único no planeta Terra que não gostou. Ou então é o mais sincero. Ou o que não gostou. O único do mundo. Ou o mais sincero. Por enquanto, essas empresas não estão me pagando, né? Então, eu estou sendo sincero. Se o Grid Legends me pagasse para jogar, aí eu ia procurar algum ponto positivo no jogo. Que é a lista de carro. Mas não está. Nossa senhora. Gente, o Pulpete, ele queimou a placa de vídeo dele. 30, 50. Como é que você queimou sua placa? É complicado. Eu tenho uma 1.050 Ti ali, ó. Que ela trabalha igual a rapariga na Black Friday. E tipo assim, ela está de boa, véi. Fórmula 1 23 está na promoção na Global Card. Está na casa de duzentos e pouco. Vale demais. Porque é o melhor Fórmula 1 desde 2020. Uai! Eu compraria demais por esse preço. E eu não sei por que o Fórmula 1 está tão barato. Porque nem o 2022 vale a pena, Baboubi. Eu não sei por que, porque o 2022 era bem caro. E vendeu e a galera não gostou. E o 2023, que está uma delícia de andar. Está muito bom para andar no controle. E não vendeu nada. Eu acho que não vendeu nada, porque está na promoção aí absurda. Está muito barato. Agora o Grid Legends está na Game Pass. Mas eu queria a DLC... Eu vou comprar a DLC do Grid Legends. Vou comprar a DLC do Grid Legends. O Grid Legends é engraçado. Porque você não precisa frear para fazer as curvas. Só que o Grid Legends deveria... Ter um sistema de punição melhor para corte de caminho. Porque tem uns meninos aí que está virando uns tempos absurdos no Grid Legends. E depois eu fui ver que é... Está cortando caminho aí, né, seu... Sem vergonha. Corrida de Rally. Classe S1. São três corridas com esse ícone. Está compartilhada a tunagem do Runigan. E do Porsche de Rally de São Forza. Bora lá. Vamos correr aqui. Pois é, mano. O... O Dekru Motor Factory tem uma série de fatores que... Não me fez gostar do jogo. Primeiro que eu gostei mais da física do Dekru 2. Achei muito boa a física do Dekru 2. Depois, eu gostei muito dos carros do Dekru. Mas eu senti que... Que a diferença de um carro para o outro é... É só em questão de velocidade. Você percebe que o Forza... O negócio que o Forza... É ter a vantagem e desvantagem do Forza, né. Por exemplo, quando pega um Porsche lá na... A licença de um carro da Porsche. O Forza pega todos os parâmetros dos carros lá na fábrica. Aí eles vão lá e ajustam aqui para o jogo. Por isso que você percebe que cada um dos carros aqui no Forza... Tem uma característica diferente da outra. Agora, quando o jogo é muito arcade... Quando ele é 100% arcade... É tipo assim... Os caras só pegam o carro... Aí eles têm um parâmetro padrão lá... E vai tipo assim... Ah, esse carro aqui vai ter mais velocidade. Esse aqui vai ter menos velocidade. Então você não percebe a característica do carro, né. Você não percebe. Por mais que seja um jogo... Que não é a vida real... Mas se você, pelo menos, tentar trazer um pouco da... Da identidade do carro para o jogo... Você sente uma diferença. Pô, eu estava subindo uma montanha com uma BMW Z4, pô. No The Crew... Eu acho que o Forza... Ele está ditando a regra do mercado, né. O jogo tem que ter uma pegada... Mas sim cade. Sim cade. Principalmente esses jogos de mundo aberto aí. Tem que ter. Se não tiver... Sem mencionar o gráfico do The Crew... Que é de geração passada, né. Como é que defende um jogo... Que tem um gráfico de geração passada? Pô. Não. Você sobe montanha com um carro... Mas um carro socado no chão. Você subir como se ele fosse um... Dependendo do carro aqui no Forza Rorais... Você não sobe montanha com ele, não, hein. Você não sobe montanha... Um Porsche desse aqui original... Você não sobe. No The Crew, você sobe com a Z4. É o que eu digo. Não dá pra falar que o The Crew é melhor do que o Forza, gente. Você tá falando que o The Crew é melhor do que o Forza? Ganhamos o Ponyak. Corrida de velocidade. Classe A. São três corridas com esse ícone aqui, ó. Tá compartilhada a tunagem da Z4. Outro... Não. Realmente, a lista de carro do The Crew é muito legal. É muito legal a lista de carro do The Crew. Eu... Eu só gostei dos carros. Só gostei do carro. Eu não consigo hypar. Eu gostei do Grid Legends. Dizem que a gente tá jogando todo dia. E quem tem um Grid Legends na Game Pass aí, gente... A gente faz duas horinhas de Forza Rorais aí. Depois nós vamos lá no Grid. Às vezes no Motor Sport. A gente coloca umas corridinhas lá. Quatro voltas. Dá pra selecionar quatro pistas diferentes. E é muito bom. Lá o... Lá é... Quase não precisa usar o freio, velho. E lá tem punição. Algumas pistas funcionam muito bem. A punição de corte de caminho. E outras não. Agora... Esse The Crew Motor Fest aí... Pra que que eu vou deixar de jogar o Forza Horizon? Que tem mundo aberto e tal. Ah, mas o... A cidade do The Crew Motor Fest tem prédios e apartamentos. Ah, cara. Ah, Muca. Ganha... Você vai ganhar o The Crew Motor Fest de graça. E você vai ter muitas visualizações. Eu jogo. Mas... Eu não gostei. Mas assim... Não quer dizer... Eu não... Não vou influenciar ninguém a não comprar. Óbvio, né? Tem muita gente que vai comprar. Eu acho engraçado. É que o pessoal fica... Fica bravo. Como é que você não gostou de The Crew? Ah, ah, ah. Ai, cara. Como é que você não gostou de The Crew? Eu achei a física dele muito ruim. Quieta. Eu quero... É... É... Andar com... O motor gráfico dele é muito cansado. Nossa. Eu... Eu não sei por que eu me diverti. Ah, pelo menos ele é melhor do que o Need for Speed One Baldi. É... Olha o tanto que eu sou estranho, velho. Eu não achei ele melhor do que o One Baldi. É porque eu sou estranho mesmo. Porque todo mundo gostou. Eu gostei mais do One Baldi. Eu zerei o One Baldi duas vezes. Duas vezes eu zerei o One Baldi. Oi, Luiz. Obrigado pelo Prime. Acho que é porque o One Baldi tem a identidade dele. Obrigadão, viu, Luiz? O One Baldi tem uma identidade. É... Ele é o Need for Speed. O The Crew quer ser todo mundo. Às vezes o problema é esse, né? E o Test Drive? O Test Drive ele vem bem limpo, né? Tipo o Forza Horizon. Com as informações tudo ali certinho, bonitinho. Eu acho que é o ponto de vista de cada jogador, né? Cada um tem um ponto de vista diferente do outro, né? Como que a pessoa encara o jogo. Eu acho que como a comunidade é muito focada na questão de competitiva. A gente já pega o jogo e já... Vamos pro online, vamos pro online. Então isso conta muito, né? Agora o pessoal que só pega e fica brincando ali e já pula pra outro jogo, que eu já fui assim. Aí é mais tranquilo pro pessoal que tem esse ponto de vista. Desafio de foto. Fotografe qualquer Audi em cascata de água azul. Mano, fica bem nessa localização aqui, tá? Nessa localização. É só tirar a foto. Bora corrida online? Tá compartilhado o Lancer 99. Eu vou de Skyline 93. Esses caras aí, ó. É tipo assim, os meninos abram a live da Twitch. Qualquer jogador de qualquer nível pode entrar na sala. Você tá entendendo? No motor esporte também é assim. Lá eu abro live lá. Esse... Tem um cara sem vergonha que tá na sala aqui. Ele tá... Ó, pelo menos uma pessoa ele passou, né? O time que eu peguei é tão cansado que só tem eu e outro cara. Bora, tem que concentrar aqui. Ah, mas o irado é prego nessa live. Ô, que raiva dessa caminhonete, mano. Moço, era só o cara... Olha, ele passou mais um. Bora. A gente tá ganhando. Continua aí na posição que você está. Eu vou passar aquele cara ali, velho. Esse cara aqui eu vou passar. Ah. Eu vou te... Esses botes mentirosos. Não acredito que é esse Viper cansado que tá aqui na frente, não. Você tá de brincadeira comigo. Sai daí, Viper. Tu é cansado, cara. Ah... O que que você... Eu não tô querendo dizer isso não pro pet. Ó, os caras da live estão me desconcentrando. Os caras da live estão me desconcentrando aqui, velho. Olha o cara ali, tá reagindo, hein? Então vamos lá. Vou focar na vitória aqui. Se eu ganhar, ele pode ficar em último então, né? Então vamos lá. Vamos ganhar isso aqui. Tem um retão brabo aqui, ó. Tem um retão brabo aqui, ó. Esse cara vai ter que me agradecer depois. Mandar uma mensagem pra mim e um Pix pra ajudar a pagar o celular que estragou. Meu celular estragou. E eu só vou poder arrumar mês que vem. Ai, que maravilha. E eu tenho que pagar o cartão de crédito pra comprar outro. Que eu quero dois celulares. Eu quero um celular pra ficar respondendo o pessoal. E outro pra... Ficar escutando o som. Porque toda vez que eu vou responder um comentário do pessoal enquanto eu tô ouvindo música na academia... A música para de tocar. Nossa, me dá uma raiva. Mas é isso aí. A gente vai melhorando conforme o tempo vai passando. Ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Finalmente. Bora fazer o Fosatom. Obtém e dirije um Ford Shelby GT500 2013. Ó ele aqui, ó ele aqui, ó. Tá compartilhada a tunagem dele, hein. Agora tem que vencer uma corrida de estrada com ele. Corrida de estrada são essas que tem um ícone azul. Eu configurei essa corrida aqui pra apenas uma volta. Nossa, olha aquele Mustang ali. Que coisa linda. Black. Eu já ensinei um milhão de vezes, né. É só entrar lá na opção de configurar o evento. Configurei pra uma volta. Nível de dificuldade da IA no mais fácil, né. Pra gente já sair logo na frente e terminar a corrida. Vou ter que colocar a transmissão AWD nesse carro pra compartilhar ele, hein. O bicho tá bem, ó. Tá bem traseiro. E eu não vi que eu tinha colocado essa corrida aqui na chuva. Chuva não. Pista molhada, né. Mano, o reflexo do céu no carro. A pista molhada. Véi. Cara, não tem... Não faz sentido eu trocar um jogo por uma... Por uma cópia... Por uma cópia mal feita. Eu não... Pra mim não faz sentido nenhum. Eu já tenho uma comunidade aqui, entendeu. Ganhe cinco habilidades fantásticas de velocidade. Olha, gente. Tem que passar de 300 km por hora. Entope o carro de peça, tá. Esse carro não compensa compartilhar a tonagem dele, não. Ele é meio ruim de curva. Agora a gente tem que fazer uma pintura no carro. É só você mudar a cor do seu carro. Terminamos o Forzaton. Bom, terminamos o evento sazonal. Lista de dicas aí pra você que é iniciante, tá na descrição do vídeo. Quem quiser trocar uma ideia comigo, pode me seguir lá no Instagram também.